Fui dar uma palestra para a pai de Barueri, a molecada toda em volta de mim, abraçando, beijando, calando, esse negócio todo, e uma menininha de 8 anos, chegou e me deu o caderninho dela. O caderninho estava escrito assim, deu de presente, falou, não pode comer com formiga. Um deles, que até é uma coisa que eu peguei até de hábito, né? Ela chegou para ele e falou assim, doutor, vamos tirar uma foto, mas eu quero tirar uma foto com cara de bactéria. Falei, cara de bactéria? O que é cara de bactéria? O moleque fez assim, assim, então hoje virou até, toda foto que eu tiro, virou cara de bactéria, falou, vamos fazer cara de bactéria, assim, graças a essas coisinhas. Todinha o moleque me deu uma cartinha que ele escreveu, o molequinho disse que tinha 5, 6 anos, todinha rabiscada, todinha rabiscada. Ele falou para a mãe dele, eu tenho essa cartinha aí, eu tenho a fotografia do garoto, ele me deu a cartinha dele, e a mãe dele falou assim, puxa, mas que esses rabisquinhos, a mãe dele falou para ele, mas você acha que o doutor bactéria vai entender o que está escrito aqui? O garoto virou para a mãe dele, assim, e falou um negócio até emocionante, ele falou assim, a senhora não entendeu, mas ele vai entender. E eu entendi. E aí E aí E aí Obrigado.